Oi William, parabéns, muitas felicidades, se eu não me engano, são 66 aninhos, né? Parabéns, bons tempos que jogamos juntos, isso já faz um tempinho, né? Mas meus parabéns amigo, parceiro e um grande jogador que você foi, e agora está sendo um grande técnico, tá bom? Um abraço, um beijo, tchau William. Os jogadores do Brasil tiram o tênis, o William também tirando, o Fernando vai tirar, apenas o Renan está de tênis ainda, começa a chover muito forte no Malacanã agora, e com essa chuva a partida está paralisada, a partida está paralisada no primeiro set com a União Soviética.